E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então eu tive que mudar um pouco o conteúdo e eu trouxe para vocês mais algumas batalhas, separei várias batalhas incríveis aqui no Beat Detroit, espero que gostem de verdade, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, o YouTube mudou as regras, espero que entenda, então bora lá reagir, algumas batalhas que eu separei aqui para você, bora lá Bravo, bravo Amassou, amassou, fatality, fatality Bravo demais, bravo demais, os caras estão amassando no Beat Detroit Bravo demais, bravo demais, bravo demais Blaicar МУЗЫКА mulch Bland Lá E aí Bra tandem Grass Como Insano, 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 insano. Insano, 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 insano. Insano, 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 insano. Fatal, fatal, fatal. Esse cara tá amassando muito, gente. Insano, insano, insano. Minha bunda tá bem cuidada e eu vou virar líder do ranking. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Dá um ajuste, você se fodeu. Você tá ligado que nessa aqui em Garou sou eu. A bunda tá bem guardada no treme. Ah, eu tô vendo o segurança da sua bunda. O Alves e o ZN. Não, e eu tô da rua. Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Brabo, brabo, brabo. Fatal, fatal, tipo absurdo, mano. Neo amassou. O bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração. Fale ligado, meu mano. Você sabe que é o dilema. Já tenho vários bagulho. Não quero arrumar problema. Já tem problema no pulmão. Já tem problema no trem. Você acha que eu quero levar coisa pro coração? Insano, insano. Pronto. 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 Bravo, brabo. Insano, insano. Insano, insano. Brabo, brabo. Insano, insano. Uh.. Bravo, brabo, brabo, amassou, amassou. Não me define, nem title me define. Tá vendo quando eu rimo a levisca até metralha? Até porque os amigos que eu incentivo, Vai botar o egg e passa por cima em qualquer batalha. É, nem qualquer batalha, mas acho que não aguenta Porque sou a guima metralha, mas minha guima é P90, Você não entendeu, agora que eu já brinco Minha rima é P90, você é metade, a sua é P45 Talvez por que é que vale O meu metade vale todo o seu freestyle 45 e 90 Esse é o tormento Não conta com o covo no cu da galinha Porque tá no 45 do segundo tempo Bravo, bravo Tentou aqui, mas só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo Eu matei no primeiro No primeiro round Com rima decorada aqui na Undergrad Sério mesmo, mano Você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou Pintei de azul, você me copia Bravo, bravo, bravo Como é que eu copio? Vai tomar no cu Você faz rima no Detroit, agora eu mando se fuder Era pra você ser o Sonic, mas esqueceu de pô Bravo, bravo, amassando, amassando Rob, roze, gol, roze Co, roze Co, roze Finga de 3 Eu não sei se eu, a rima é improvisada. O Sonic corre, o Knuckles maltrata. Brabo. Brabo demais. Eu vou improvisando ao MT que deve todo mundo, vai ganhar, você deve estar tirando. O Sonic corre, o Knuckles maltrata, o Knuckles maltrata, o Knuckles maltrata. O Sonic corre, o Knuckles maltrata. O Sonic corre, o Knuckles maltrata. O Which x 3 O Sonic corre, o Knuckles maltrata. Não é mais criança, não rima nada A época vai entender que eu já vou fazendo assim Pra você aqui também tem mais clama, vai ficar ruim Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem O Tiago já perdeu a imantar o pior clore Bravo, bravo Rima boa, agora eu chego improvisando Eu te explico uma coisa, meu mano A história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui a 10 anos Beleza, olha aí, você falou de Tik Tok Manda as mesmas rimas, então esse seu Tik Tok E eu faço a rima, meu mano Você não entende, eu espancando essa dupla Vai virar melhor Trend Ele falou de Trend, mas ele falou de Tik Tok Todo bem, você sabe que eu represento Hip Hop Ele tenta rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop Tipo esses MC Drogas, eu guardei no Zip Lock Bravo, bravo, bravo Tipo esse MC Drogas, que é minha rima Então, bro, você consegue, tá ligado Você é puto, é que ainda sou criança É tanta história que eu pareço a do... Na verdade, nada a ver Mas hoje você vai rimar, eu vou mandar sem se fuder Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo Mas você manda mal Sinceramente, eu mando aqui no instrumental Falou de Slip Lock Na moral, sua mente tá presa É Slip Lock Down Slip Lock Down Slip Lock Down Mas Slip Lock Legítima, melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental Já o Tavis sempre foi clone Nunca foi original Eu nunca fui original Pega esse... Ah, como assim eu vou chegando Eu vi só parte... Ah, você tá ligado Mandando improvisado Você é Declade Eu sou Chicago Bulls Então, rapaziada Aqui foi mais um vídeo Que reagindo a algumas batalhas Que eu separei para vocês Espero que gostem de verdade E você já sabe, né Como eu sempre Eu falo em todos os vídeos O YouTube mudou a regra Então, eu só tenho que fazer vídeos assim Agora, rapaziada Reagindo a várias batalhas Que eu estou separando aqui Para vocês assistirem comigo Se inscrevam no canal Rumo aos 500 mil inscritos Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHDQ RimaSoloHDQ